Carregou meu jogo. Oi, oi, oi. Alguém tá me abrindo? Sim. Eita. Um aqui mesmo. Já tava correndo. Já tava correndo. Opa, bolete. Cheguei agora. Cheguei agora, cheguei agora. É o alvo, é o alvo. Fala, matou. Fala, matou. Fala, matou. Fala, matou. Arremessando o granito. Matei. Fala, matou. Fala, matou. A toda a gente tá montando. Fala, matou. Fala, matou. Hiro. 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 It's too old boy. 12 Tig 여έ. Ai. Aita. Eita. E aí Eu tô aqui embaixo, eu tô aí em cima não, eu assisti a armar até um monte já. Preciso de ajuda! Eu tô me confundindo. Vai, 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 vai. É, vai, vai, vai. É, vai, vai. É, vai, vai. É, vai, vai. Acabou a minha munição, velho. Preciso de ajuda! Ajuda! Que tem cartetônico. A zona segura foi redefinida. Olha, vai, vai, vai. Vou tentar a fuga. Desce pra frente. Tá na arma, né? Tá na arma, né? Tá fechando. Tá fechando. Tá fechando. Tá fechando. Usando bandagem. Bandagem. Pura a palha. Ó em cima agora. Deve ter um show de chão. Fichimosa! 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 Atinge ninguém, pode socorrer. Tá embaixo, né? Tá, tudo bem? Agora tá, tudo bem. Agora tá embaixo. Embaixo não, tudo bem. Cai no jogo do nada, não entendi nada. Não sei o que aconteceu. Já aconteceu, não sei quem foi. Fichimosa! 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 Ô, micro! Continuou! Meu drop! Correu! Derraubei um. Derraubei um também! e aqui é minha não é minha finalizando rapaz tem um pra mim uma rasteira tá em cima tá em cima o cara apareceu de nada é importante é importante a segunda segura está mudando pega ele tem gente aqui tem gente aqui ai tem outra mofa a segunda segura está mudando o 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 porra valeu 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 O que é isso? O que é que fizer com a penaventa, que ela tá com um pouco ruim só. Isso é errado. Aeroe, calma, aeroe. Aeroe, calma, aeroe. E fogo. Eita, vamos lá também. Cuidado. Ele vem aí, o cara vem aí. Já foi, já foi. É isso, velho. Estamos indo para o mapa mesmo. A zona nua foi definida. Comigo, comigo, comigo. Na minha frente. Recarregando. Aeroe, aeroe. Aeroe, aeroe. Aeroe, aeroe. Aeroe, aeroe. Aeroe, aeroe. Mataram a águia. É, mas se virar, você tá achando aqui mimado. Chama, pede Henrique, pede. Pede Henrique. Pede, pede. Levanta, levanta, levanta. Pede logo Henrique, senão eu morro. Aguenta a fila. Não precisa pedir, não é só. É só apertar F, pô. Apertou F mesmo. Deve aí. Tá roxando as costas. Demora muito pra abrir, pô. Aí é assim que a galera morre, pô. Me derrubaram. Me derrubaram. Me derrubaram. Me derrubaram. Me derrubaram. Finaliza. Voltou de novo, velho. Maldito. Mentira, vai levar todo mundo. Vai, velho. Tem inimigo aqui. Caramba, Zé Cortinha, velho. Foda, Zé Cortinha. O que é isso? O que é isso, velho? Morreu por um Zé Cortinha, velho. Todo mundo aqui na trocação morreu por um Zé Cortinha, velho. Tá de brincadeira. Nós não vamos. Não, não.laram should Strike. O que aconteceu agora aqui, mano? Que confusão foi essa aqui, mano? Cliquei no do cara e aqui, se for eu, fui eu. Você sabe só? Não, o cara mandou só a situação aqui pra mim, achando que ele queria entrar no time e eu me confundi todo dia, não entendi porra nenhuma. Beleza, tem alguém aí pra chamar? Não, tô esperando Henrique, volta. Aí vim logo, né? Que foi essa daí, mano? Por que que a gente... Não sei, eu não entendi não. O que é que tem de entender disso? Que aí eu fiquei chupindo. Morremos eu não sei como. Achei que caiu. Achei que caiu. Achei que caiu. E aí… E aí, achei foundation... Ai, quero ver. é que eu não botei nem pra gente ir ranquear tá bem ranqueada não é que você que tá parece que ela virada quente não é que eu não botei nem pra gente ir não é que eu não botei nem pra gente ir não é que ela é celular não é? não é? não é? Tchau. Tchau. . 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 A zona segura foi redefinida Juntos, vamos ter um par Tem kit de reanimação aqui Eu até pulei aqui embaixo pra ver se eu pegar alguém O que é isso? Tinha dois ali Calma 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 Tá me ameaçando não, meu pé, não aguento. Deve ter me mexido agora. A zona segura está mudando. Curando as feridas. Olha aí, a caixa tá mais. Eu não lutei bem aqui não. Eu também lutei. Estou subindo. Matando que ideia. Boa, azar da porra. Airdrop é caminho. Como é que eu mexo na cidade tirando? Nunca amo porque vocês jogaram. Vamos comer agora. Airdrop é caminho. Estou aqui em cima. Estou aqui em cima. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Aqui é um doido. Não! Levei. Vou morrer. Estou morrendo. Estou morrendo. Estou doido. Boa, matador. Boa. A zona segura foi indefinida. Viadíssima, velho. Esse negócio com essa bomba de gás é muito cega, velho. Não sei jogar, velho. A zona segura foi indefinida. Oh, eita! Estou bem bestinho a ele, né? Rapaz. Rapaz. Estou impressionado. Estou bem bestinho a ele. Pega e ataca. Ataca a bichinha em mim. Eu vou já já. Deixar a mim matar. Eu ataco logo. Eu parei de jeito na cara dele. Eu não vejo ele passar. Pegou o me-stripe. Não foi ele? Chegou outro. Está comigo. Subiu. Por aqui. Não tira, não tira, exorcista. Não tira, ele morre. Ele está de doce. Era ele, não? Estou avistado. De nada. No ar de doce. Ele está errada por lá, hein? Tira, não sei se você está aí. Olha o cara. Está errada por lá, hein? Olha o cara. É problema fácil. A zona segura está mudando. Mas no quinto não. Aí ela vai para frente. E aí Pera, posição tá ruim pra mim É, pra mim não tá não Me espera Tem inimigo aqui em cima Boa Pera, posição muito ruim pra mim Finalizei primeiro Já matou já Finalizei Acabou achando Aqui tem reanimação aqui E eu só de ruim, não vou deixar a arma dele Porque se eu deixar ele vai fazer não A zona segura Foi redefinida E eu acho que a caça é amigo deles Amigo Não sei, não sei que eu tô servindo Tinha um morro Tinha um morro Tinha atingido Opa, era a peça? Na frente da caça Ah, vou ruxar pra mim Colete, mas... Acabou o tempo Dirija-se ao alto Dirija-se ao alto Aqui tem arma Pelo que essas Tá bugando Tá bugando Tá bugando e usando vantagem e o 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